Hoje nesse dia tão especial, dia 8 de março, vocês vão conhecer três plantinhas muito lindas e muito diferentes entre si e vão também aprender a fazer mudas dessas três plantinhas, tá? A partir de hoje eu quero que vocês façam mudinha dessas plantas em casa, se tiver oportunidade, porque é bem fácil. A primeira que eu estou mostrando aqui para vocês é um coringa da jardinagem do paisagismo, que é a Ixora. Essa cor laranjada é bem comum aqui na minha região e ela dá essas bolas, essas tochas, esses buquês de flores. São flores que ficam muito próximas uma da outra, formando um buquezinho mesmo, desde quando estão ainda os botões. A folhagem tem um verde escuro, a folha é pequenininha e ela é muito utilizada como planta de topiaria, porque ela aceita a poda muito bem. É uma planta que é muito resistente ao sol e eu vou ensinar para vocês no final desse vídeo como fazer mudas dessa planta. O enraizamento, quando faz, por exemplo, uma poda, né? De repente você passa num lugar, alguém está fazendo uma poda, aqueles galhos não precisam ser jogados fora. Até porque se você for num viveiro, se for comprar as mudinhas, você vai precisar de várias, né? Porque geralmente a gente utiliza ela como bordadura, né? De jardim, então você precisa de várias. Então é importante que você aprenda a fazer a propagação em casa. Você só precisa de um único exemplar para fazer a propagação na sua casa mesmo, tá? Aguardem que no final desse vídeo eu vou mostrar para vocês o passo a passo como fazer a propagação. E é bem simples e dá super certo. E eu vou contar para vocês o segredinho para dar certo aí também. Aqui eu tenho a segunda plantinha que é um cosmos. Geralmente, né, os cosmos são amarelos ou laranja, mas aqui eu estou mostrando para vocês o cosmos rosa, que já não é tão comum assim, apesar de ser tão fácil de cultivar quanto o amarelo e o laranja. Ele é muito fácil de cultivar, muito resistente ao sol. Aliás, ele ama, ele precisa de sol, dá esses botõezinhos, né? E depois abre essas florzinhas que tem um tom de rosa, né? Bem magento, bem bonito. Depois fica, né, esse frutinho que produz as sementinhas, produz muita semente. Cada florzinha dessa produz diversas sementes que depois caem em volta da planta mãe e germinam espontaneamente, né? Gerando aí novos exemplares de cosmos rosa. Essa planta, gente, ela é muito campestre, muito rústica, muito de fácil cultivo. A única coisa que ela é exigente é em rega. Por isso que nessa época mais chuvosa do ano, ela simplesmente aparece espontaneamente no jardim, porque ela não precisa nem de rega nessa época. Ela ama local ensolarado. E se o solo for um solo rico em matéria orgânica, ótimo. Se não for, se for um solo pobrinho também, ela vai bem. Então, é uma planta de muito fácil cultivo. É uma planta anual, tá? Ao contrário da Ixora, que é uma planta que é perene, né? Então, você tem uma Ixora, você fica com ela por muito tempo, enquanto você quiser. Já essa daqui é anual. Então, isso quer dizer que a cada ano, ela vai produzir essas florzinhas e depois ela vai fenecer. Mas aí você colhe as sementinhas e faz o replantio novamente no ano seguinte. É bem comum ela produzir muitas flores na primavera e no verão, tá? E tem dela de diversas cores. Só que as mais comuns, justamente por serem mais rústicas, são as amarela, laranja e essa rosa também, tá? A cor branca também é de fácil cultivo, mas também não é muito fácil de encontrar. Eu mesmo estou procurando porque eu acho lindíssima a cor branca. Já aqui, nós temos a nossa terceira planta. Olha só quanta cor! Essa daqui é pra quem quer dar, assim, aquele colorido, aquele tchan mesmo, né? Em qualquer cantinho sem graça no jardim. Até mesmo cultivada em vaso. Como vocês podem ver aqui, ó, aqui na minha casa, ela está sendo cultivada num vaso oval, né? E ela tem essa belíssima, essa magnífica coloração. E é o coleus, ou coleus, ou coleu, né? Geralmente as pessoas chamam ela de coleus, tá? Esse é o nome mais popular dela. E é uma planta que você pode plantar ela a partir de sementinha. Tem de diversas estampas e diversas cores. Mas essa daqui, esse daqui é o coleus rendado. É um dos que eu acho mais bonito, mais magnífico. Porque ele fica saltando aos olhos em qualquer lugar que ele for plantado. Vai muito bem em canteiro e também vai muito bem em vaso. De preferência, é vaso grande, onde tem espaço pras raízes se desenvolverem plenamente. Ele dá umas florzinhas azuis. Então, você picota aqui, ó, faz uma poda pical com a unha mesmo. Retira essa parte de cima aqui, tá? Porque a energia da planta acaba se concentrando muito aqui em cima. E a planta gastando pouca energia para desenvolver a folhagem, né? Que é a parte dela que é super ornamental. Então, você pode, não precisa jogar fora essa poda pical. Você pode simplesmente utilizar ela aqui para fazer uma nova muda. Então, eu já estou aproveitando aqui e já ensinando para vocês como é que faz a primeira mudinha das três que eu prometi para vocês no início do vídeo. Então, você fez aqui uma nova muda, né? Pode ser terra comum do seu jardim. Qualquer vasinho pequenininho, deixa, mantém ele levemente úmido. Faz uma rega logo em seguida. Garanta, né, que a água está saindo por baixo do vaso. Para isso, você faz furinhos embaixo do vaso. E mantenha num local super iluminado. Pode ser até num local de sol parcial, porque essa planta vai se desenvolver super bem. Depois que você perceber que já saiu os primeiros brotinhos, você pode colocar ela num local ensolarado, que ela resiste muito bem. Aqui, olha, nesse vaso, né, onde tem aqui, olha, essa planta maravilhosa, né, de folhagem em formato de coração. Eu estou fazendo algumas mudas e vou mostrar para vocês. Olha, o enraizamento. Já tem raiz. Ela enraiza muito fácil, tá? Então, aqui num vaso, junto com outra planta, a parte que eu retirei da poda dela, né, porque é a parte das flores, eu podo, como eu falei para vocês. Então, essa parte mesmo eu utilizo para poder fazer a propagação. Aqui eu peguei, né, coloquei aqui nessa caixinha de leite para facilitar, né, e até para reaproveitar. Mas já mostrei para vocês como faz propagação do cóleus, né. Já falei para vocês que também o cosmos, as sementinhas, pode simplesmente semear na terra, que elas germinam muito fácil. E agora, né, nós voltamos aqui para a nossa mudinha de Ixora. Então, você vai pegar uma terra, gente, vai pegar um raminho, vai retirar o máximo de folhinha que você puder e deixar quase o ramo todo peladinho e vai fazer o plantio numa terra que seja rica em matéria orgânica. Sabe aquela terra que você raspa, assim, de embaixo das árvores, né, onde caiu bastante folha, já secou e a terra ficou bem escura? Pode ser aquela, por exemplo, né, ou então uma terra pronta mesmo para, dessas que você compra para poder fazer plantio de mudas. Ela vai enraizar desde que você mantenha o solo úmido, tá? Então, por isso que na época da primavera e do verão é uma época aí que você vai ter muito sucesso fazendo a propagação das Ixoras. Ok, gente? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Feliz dia das mulheres para nós e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!